Quem de vocês aqui que não conhece esse casal aqui, muito famoso, né? Esse aqui é o Thiago Nigro, popularmente conhecido como o Primo Rico. Esse daqui é a Maida Cardi, né? E vocês sabem muito bem a história dele, né? Eles se conheceram, né? Na verdade, ela prestava serviço pra ele. E daí a pouco, começaram a se enrolar os dois, acabaram se casando, né? Começaram a namorar e se casaram, né? Estão no maior love aí na internet. E a galera alfineta muito eles aí, né? A galera critica pra caramba esse casal aí, mano. E agora, a Maida Cardi, né? A polêmica do momento. É que a Maida Cardi, ela disse que vai se afastar das redes sociais. Por quê? Porque ela vai se preparar pra construir a sua família. Diz que quer ter mais três filhos aí com o Thiago Nigro, né? Com o Primo Rico. E nos comentários você já viu já como é que é, né? Ela disse que quer ter mais três filhos aí com o Thiago Nigro. E daí ela precisa fugir um pouco, sair um pouco. Dar um basta nesse mundo da internet que recebe muitas críticas. O povo zoa muito. E tem hora que a internet não faz bem. Agora, entre aspas aí, eu acabo concordando mesmo com o que ela fala, né? Com o que ela falou a respeito desse lance aí da internet. Realmente, quando você tem muitos seguidores na internet, quando você tá muito focado na internet mesmo, bicho, entraído na internet, você precisa estar bastante preparado psicologicamente, emocionalmente, porque o negócio é doido, cara. Você é muito zoado, você é xingado, você é humilhado na internet, é muita coisa. Então, o que ela falou fez sentido. Mas ela disse que quer ter mais três filhos aí com o Thiago Nigro. Ela disse que tá com quarentão e ela quer ter mais três filhos. E o povo tá dizendo que o Thiago Nigro talvez não queira isso e tal. O povo disse que ele é pau-mandado. Diz que come na mão dela. O povo também na internet não tem jeito, cara. Como é que você vai saber se ele é pau-mandado ou não? Só porque o cara, depois que casou com ela, mudou a barba, mudou o estilo, emagreceu, não sei por isso.